Respeita a minha história Antes de bater no peito, julga, baixa a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lama Tá pisqueixo, tá graveixo Salve, salve ali no meu canal Matos Willi, com mais visão Tamo zinho ali galera Cidade de Aurobó É, trocar a caixa de direção Botar uma pastilha de freio na moto E ficar daquele modelo, boy Segunda A caixa de direção tá muito dura E a pastilha de freio Quase não tem Tá indo ali, tu já vai deixando um like aí galera É Compartilha pra geral aí também Uma 40k Acho que hoje ainda bate Hoje é segunda-feira Acho que eu vou estar lançando esse vídeo amanhã É nóis que rua Vou chamar aqui, mãe Esse cara aí ultrapassado, tá ligado Aí deu errado, boy Aí já chega a cama E aí já eu faço mais estuções É, vem aqui Tá saindo o vídeo Desmontando a moto do grau Lá vem bengala doido Parece que é irmão gêmeo Tá irmão gêmeo de bengala Tchau, mãe E aí Você tá arrumando o vídeo, hein? Ah, filho Tchau, mãe Bela o que tá? Bela o que tá? Bela o que tá? Bela o que tá? Vou pegar logo pra nada, tudo. Essa porra dá pra meter comigo. Dá pra meter. E aí, Ivan? Não é? Ficou boa ou não? Tá vendo? Vai sair lá. Olha o boro aí. Tá entrando, Bianchi? Oi? Tá entrando? Aqui tá. Tá passando uma graxinha pra entrar mais fácil. Safadinho você, viu? Vai escorregar aí, né? Ah, se perdeu. Agora eu lhe peguei. É, você disse depois. Tá enfiando o dedo aí, né? Tá enfiando desde aí, né? Ah, bicho, tá gravando, né, bicho? O bengala achou grossa, olha. Cara! Corre! E aí, tá lisinho agora? A cara dele, né? E aí, tá lisinho agora? Não. Vou lá pro caralho. 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 Você tá lisando o ferro, não foi? Não, não. Eu tava lá no briceiro. Tá lubrificando... Tá lubrificando... Hein, Verão? Tá lubrificando o ferro, velho. Caralho. 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 Safadinho você, né? Caralho. 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 Tá amolegando aí, né? E aí, você tá realizando a mole? Tá amolegando aí, né? Tá amolegando aí. 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 Rafa, Rafa, esse aqui é Rafa. Poxa, é cor, né? Só tá encaminhando. Eu não quero ser aquele miserável. E você? Encerrar o vídeo aqui. Deixa o like aí nessa bagaça. Compartilha pra geral. Se inscreve aí. Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Falou, falou.